E atenção aos pais responsáveis, o período de cadastramento e recadastramento do passe escolar foi prorrogado para o dia 26 de fevereiro. A Carol Beguelini traz os detalhes. Foi prorrogado o período de cadastramento e recadastramento dos alunos da rede municipal e estadual de ensino da zona urbana de Três Lagoas que utilizarão o transporte escolar. Os pais ou responsáveis interessados devem procurar a SEMEC até o dia 22 de fevereiro durante o horário de expediente, que é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Para cadastrar, os interessados passarão por três etapas. Na primeira, os alunos da rede estadual deverão solicitar o formulário do passe escolar na Coordenadoria Regional de Educação, o CRE12. E os alunos da rede municipal deverão solicitar o formulário do passe escolar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no Núcleo de Transporte Escolar. Já na segunda etapa, deverão ser anexados ao formulário os seguintes documentos. Comprovante de matrícula adquirido na unidade de ensino, cópia do comprovante de residência em nome do responsável emitido em período menor que 90 dias, cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno e RG do responsável. Na terceira etapa, toda a documentação e comprovação de distância de 2 mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar passarão por análise do núcleo do transporte escolar. A Secretaria alerta aos alunos já cadastrados em anos anteriores que é obrigatório o recadastramento em 2021 e a entrega do cartão. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura